A fotografia tem clientes em todos os lugares, até mesmo em uma cidade muito pequena, ela tem clientes quando você tem o que? Relacionamentos. Juntando todas essas buscas, toda essa visão, vendo a publicidade, vendo a moda, vendo a foto de arte, vendo pessoas trabalhando em vários mundos que envolvem um todo na fotografia, eu descobri que o melhor lugar para se praticar fotografia é onde você tem um melhor relacionamento. Eu estava lendo essa semana ainda o proprietário dessa companhia Aérea Azul, que entrou no Brasil, ele disse que é importante atrair as pessoas para que elas torçam por ti, porque quando você errar, elas não vão te incriminar, elas vão te ajudar a resolver o problema. E isso é um grande começo para um fotógrafo. Se você levar o teu portfólio na agência X, eles vão pegar o teu portfólio de iniciante e um portfólio de alguém que já está trabalhando lá com eles há muitos anos, e você vai ter um portfólio inferior, você vai ter experiências muito menores, então não é por aí que você entra, mas se você for amigo do dono da marca, ele chega lá e diz na agência, olha, quero que você dê uma chance para o Everton que está começando. Então foi assim que eu comecei em todas as áreas da fotografia, criando relacionamentos. Eu estive agora na Foto Image Brasil pelo terceiro ano palestrando sobre fotografia, e é interessante que uma grande feira, que tem muitos fotógrafos fantásticos com talentos incomparáveis, mas fui chamado lá para falar sobre relacionamentos. Então muitas vezes eu paro para pensar se de fato as fotos são boas ou se os relacionamentos são bons. Porque eu e vocês estamos cheios de ver muita revista com fotos medíocres, com propagandas medíocres, por quê? Porque alguém tinha um bom relacionamento e colocou aquela porcaria no ar. Então se nós tivermos uma boa foto e um bom relacionamento, então a nossa visão vai ser bem vista. Sem relacionamento não há como ir além, em qualquer fotografia. E aí eu faço uma pergunta, quantas pessoas da relação de cada um de vocês sabem de fato o que vocês fazem? Quantos sabem exatamente o que vocês fazem? Quantos sabem e conhecem a fotografia de cada um de vocês? Quando esse curso terminar, quantos da tua família, dos teus amigos, das pessoas das quais você faz um happy hour, você talvez joga bola, talvez você vá caminhar no parqueão, quantos sabem de fato o que vocês fazem? Quantos deles conhecem o trabalho de vocês? Quantas oportunidades são perdidas diariamente porque as pessoas não sabem e não têm conhecimento de qual é o nosso talento, qual é o nosso... que tipo de produto você faz? Lá na Foto Imã de Brasil, nós tínhamos uma palestra oficial, onde foram feitas uma hora e meia de palestra e depois nós tínhamos um espaço nosso, onde nós comercializávamos nossos produtos e fazíamos as nossas palestras específicas. Então eu quero mostrar para vocês um pouquinho dos vídeos que a gente passou lá, para que a gente tenha uma ideia do que estou falando. O Walter Rodrigues me sugeriu o nome do Everton Rosa para fazer as fotos. Eu me dei conta de como é importante a rede de relações que você constrói no seu trabalho, porque todas as pessoas que estão comigo nesse momento importante da minha vida, elas chegaram por causa da indicação de alguém. Quando eu conheci o Everton, eu fiquei encantada com ele. Ele era uma pessoa super simples, um profissional excelente, o trabalho dele eu já tinha visto, já tinha comprovado o quanto era bom. Mas ele pessoalmente me impressionou muito positivamente, assim. E aí eu tive certeza que era ele a pessoa que eu queria para fazer as fotos do casamento. Eu comprovei isso, eu acho que várias outras noivas já comprovaram isso também, porque ele realmente entende a arte de se relacionar bem. Fizemos o presidente Lula, fizemos Agatha, Agatha na casa cor. E o livro dela está espetacular, está exposto em Nova York. E daí a gente decidiu fazer em todos. A qualidade é o Everton, está de parabéns. Fotógrafo predileto. O Everton, maravilhoso o seu trabalho. Feito com muito carinho, com muita competência. Tem talento, né? Realmente ele é um excelente fotógrafo, a gente tem feito várias festas juntos e eu acompanho assim que ele capta momentos assim realmente incríveis. E eu vejo que as minhas noivas todas ficam super satisfeitas com o trabalho dele e realmente é uma obra de arte. As melhores fotos já captadas ao longo da minha história televisiva, foi você que fez, eu queria até mostrar, que foi aquele bulking que você fez na corrida. Interlagos. Pode por aí, olha só. E depois o casamento. Fotos mais legais, casamento também, no máximo. Mas aquele bulking, bebê, aquela foto do helicóptero, aquilo foi aqui, até a Contigo publicou aquilo. Aqui, ó, melhor fotógrafo de casamento do Brasil, disparado, não tem pra ninguém. Sempre trabalhar com o Everton foi um grande prazer. Ele, além de talentoso, ele é um grande profissional. E um ótimo ser humano, né? O que ela reconheceu no seu trabalho é que você não segue o estilo americano, você segue a referência de qualidade europeia. Porque o estilo europeu, ele é mais elegante, ele é mais sofisticado do que o estilo americano. Então, é como se você fosse o aprimoramento do estilo europeu. Eu vou deixar agora a bola com o Everton e dizendo pra vocês o seguinte, ouçam o que esse menino tem pra dizer. Porque ele tá num... não vou dizer que ele tá no início de carreira. Ele já tá numa carreira que foi... teve um crescimento meteórico, mas, acima de tudo, muito especial. Porque é um cara que tem qualidade e não quantidade. Parabéns, Everton. Parabéns, Everton.